Olha só, a gente tá na Avenida Orlando Rocha Pires, não é isso, velho? É, é isso. Tu tá desentupindo o que aí? Muito lixo, né, velho? Ó pra aí, você que tá acompanhando aí, nesse momento o repórter fala sério. Deixa eu me aproximar aqui nesse momento, pra ver como é que tá a situação aqui. Olha aí, ó. Vamos ver, a água invadiu aqui a farmácia. Tá aí o cidadão tirando. Mas a gente vê aqui, ó, não só a farmácia, mas a gente vê aqui, ali também, a igreja também, nesse momento ali, cheia de água. Deixa eu passar por lá um pouco pro lado de cá. Olha só a situação aqui. O repórter dando um giro, você que tá acompanhando aí, através da TV fala sério. Tá aí o povo, passando nesse momento aqui. É. E aí, dá pra vir aí de barca aí, moé? Dá. Ah, eu vou surgir. É, eu falo a sério, repórter. Ô, meu Deus, eu não acredito que eu vou sair do repórter. Tá vindo aonde, moé? Tá vindo aonde assim? Tá tudo na fora. Nós tá com a cara. Você não vai. E é, moé. Olha aqui meu corpo, olha o viado meu corpo. Olha só a situação aqui, a gente vê muita água aqui na Avenida Principal. Deixa eu me aproximar aqui pra conversar com o proprietário aqui da loja pra ver se... Água entrou aí, meu velho? Água entrou? Deixa eu ver. Olha só a situação aqui, prejuízo, né rapaz? É. Deixa eu mostrar aqui. Deu corpo aqui, ó. Olha aí, rapaz. Quem deu pra senhora? Hã? Quem deu pra senhora? O menino dividiu ali comigo também. Olha, muito bem. E eu catéi. Vem a cara. E aí o prejuízo aí? Água entrou até onde aí, mais ou menos? Deu aonde aí? Posso entrar aqui? Cadê? Cadê o patrão? Cadê o proprietário? Cadê ele? Mas rapaz entrou, ok, mais ou menos. Quanto centíme de altura aqui, mais ou menos, chegou? Não, foi rápido. Não, foi rápido, né? Foi rápido, graças a Deus. Tá aí a situação, mas tá aqui, ó. Aí tem quase, tem um metro de água aí, mais ou menos? Tem um metro? Tem mais ou menos isso, né? A avenida, até o posto, até o saque, você que tá acompanhando aí nesse momento, tem o saque. É, depois do saque a gente já vê água, a quantidade de água aqui nessa avenida principal. É o repórter, fala sério, dando o giro, mostrando pra você aqui a situação. Grava aí, minha amiga. Esse problema não é de hoje, não, né, velho? Tem tempo que é assim, né, velho? Só um pouco. A mulher, mostra a mulher que carregou as coisas tudinho. Vamos nessa aí, vamos nessa aí.